Quarto, gastronomia e o vida namastê. Conhecimento, alimentação e bem-estar pra você. Então assim, quando a gente vai cozinhar todas as leguminosas, vamos lá, o procedimento ideal, a gente põe ele meia hora na água com água morna, ok? Aí espera essa água desamornar. Coloca meia hora de molho na água morna. Joga essa água fora, essa água é tóxica. Aí você pega depois e põe uma outra água morna e você entope de cúrcuma. Cúrcuma é uma das principais coisas pra gente melhorar a performance de digestão de proteína. Qual que é nome? Cúrcuma. Cúrcuma é normalmente chamado de açafrão. Açafrão da terra. Ah, tá. Aí você põe isso com folha de louro. Pera aí. Cúrcuma. Trinta minutos, só na fora. Depois? Aí depois você põe uma outra água com cúrcuma, uma quantidade assim, uma colher de sopa, mas o menos pra duas pessoas, uma colher de sopa cheia. Cúrcuma a gente pode exagerar, sim. A cúrcuma tem uma capacidade muito boa. É açafrão a mesma coisa? É açafrão é o cheiro da flor. A açafrão da terra é o que a gente chama de cúrcuma. Ou que seja, cúrcuma é o que a gente chama de açafrão da terra. Tá? Mas era cúrcuma e o que mais vocês chamam? Louro. Então, assim, pra uma família de quatro pessoas, umas três folhas de louro, no geral, já é uma capacidade de usar pro terapêutico, que ele não tá precisando. Tá? Tá. E aí vai variar muito a época do ano, mas a gente também usa bastante cominho. Tá? Então, nessa época do ano que a gente tem uma tendência a usar bastante cominho. Pelo menos se for uma plenária mais ayurveda, estilo indiano. Ok? Cominho tem a função de aumentar a capacidade metabólica daquilo ali. A gente pode engelhar uma coisa que é um pouco pesada de uma forma mais fácil. Ok? Aí você põe isso pra cozinhar. Deixa isso a princípio. O ideal é você deixar isso no fogo baixo, tipo, sei lá, de sete da manhã até dez da manhã. Deixa muito tempo isso cozinhando, que quanto mais tempo isso ficar cozinhando ali, melhor. Você pode botar também, se você já tiver assim mais escoado no seu ayurveda, uma pitada de açafete. Que é que é um negócio horroroso, que o açafete é muito horroroso. E aí você deixa isso cozinhando um tempo. A gente aí não tá temperando. A gente só tá fazendo aquilo ficar mais fácil de digerir. Mas tudo isso, duas horas, a gente vai fazer isso. É, porque normalmente fazem pressão, né? É, não é ayurveda, pra ser o processo de cozimento mais longo, resulta numa digestão mais fácil. O momento fica mais leve. Entendi. O Thiago, tira a casca ou não faz? Na hora que dá a primeira água pra a segunda água, você pega e depulha, principalmente o grão-de-bico. E aí você pode tirar a casca se você já é uma pessoa com muita propensão a pegar isso. Se você é uma pessoa que tem metabolismo surreal, deixa as cascas lá, que ela vai, digamos assim... O chuchu, a gente vai falar daqui a pouquinho. E aí, você deixa isso daí cozinhando, 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 cozinhando. Quanto mais tempo e mais lento o cozimento, melhor. Ótimo, que bom que vocês me esqueçam de ter umas pontinhas. Você, no final, você pega essa maçala e aí você usa uma quantidade bem absurda de coqueiros. Não, tô bem aqui. Antes de ser esse banquinho de jabais. Não, jabais não. Ele... Você pega a maçala, esquenta ela na oleosidade, de preferência a óleo de coco. Ah, perdi. Como é? Você tá falando do que? Tá no final das duas, três horas da noite. Ah, depois que fica duas, três horas, coisa... Isso daí é assim, o processo ideal, tá? Só pra vocês saberem. Aí você desliga isso, com ela muito quente, você esquenta a maçala, uma quantidade bem grande de maçala, numa panela daquela de frigideira. É maçala vata? Isso, é maçala vata. São os temperos que vão ajudar isso. Pega isso numa quantidade bem grande, esquenta na frigideira, vira a frigideira e com a frigideira mesmo você mexe a panela. Tá. E aí... Eu também entendi. Mas tem que ser uma panela gigante. É, isso daí você tá fazendo pra uma quantidade grande de pessoas. Ah, pra dar uma maçala? Não, pra dar uma misturada bem com aquilo dali. Você vai ter como uma colher um negócio gigantesco. Tá aqui. Você tá pegando toda maçala, tirando daquilo ali e passando pro feijão. Entendi. Aí você deixa isso ali uns 20, 20 minutos ainda fechado, vai ficar bem quente. Ele vai terminar o processo de cozimento, que a gente começou a soltar as propriedades terapêuticas dos temperos no óleo, que pega uma galera, uma parte da potência terapêutica e depois botou na água, que pega uma outra parte da potência terapêutica. Isso faz com que o alimento fique muito, muito, muito gostoso. E super fácil de ingerir e muito saudável, tá? Tá, mas só uma pergunta, então. Depois fica aqui, né? Nessas duas horas, pouco basta. Você tem que trocar de panela pra refogar com a maçala? Não, a maçala você vai esquentar na frigideira. Esquenta na frigideira. E aí você dá a frigideira mesmo, que já... Você botou a maçala com óleo? A maçala necessariamente com óleo, né? Esquentada com óleo. Com óleo. E aí, no caso, cada um dos óleos tem uma propriedade mais específica. Mas o óleo mais indicado pra cafo seria o óleo de gergenim ou o azeite, que acaba sendo muito mais fácil das pessoas terem cápsia aqui no Brasil, tá? Mas, no geral, a melhor opção seria ou o gui ou o óleo de coco. Pra cafo? Pra cafo não, no geral. No geral, mas assim, pra cafo especificamente, o melhor é óleo de gergenim, azeite, óleo de... O gui. É, nem ácido, nem por quê que isso aqui, não. O gui faz de coco um pouco de dois coisas. É, mas assim, o gui pra cafo a gente tem que botar uma quantidade muito pequena, tá? Mas aí, Thiago, então, dessa frigideira eu não entendi o que você faz. Você pega ela, tá cheio de maçala e óleo aqui sim, você pega ela, e já com a frigideira você mexe a panela. Ah, entendi. A panelinha assim, base no rigoadeiro, tá bom. Essa é a forma mais apropriada de você fazer, tipo, almoço pra panela, não sei o quê e tal. No dia a dia nem sempre dá tempo de fazer isso. Aí pode mudar esse processo, fica tranquilo. O chuchu, ele é extremamente adstringente, tá? E ano também é um bom grau diurético. Quando a gente tá fazendo, usando chuchu, é, ano também é baixo calório. Então, a ano tem muita fibra, então ele é uma coisa boa pra cafo. O adstringente do chuchu dá pra você ver assim, ó. Você pega duas metades do chuchu e começa a esfregar uma parte na outra. Quando você esfrege assim, vocês vão ver que daqui a pouco começa a acontecer um efeito. Ele não tá acontecendo tão presente agora, porque tava na água. Mas tá vendo o negocinho branco quando você montalecer aqui? Então, esse negocinho branco que a gente tá puxando de dentro do chuchu é o adstringente. Se ele não tivesse seco, ele ia formar, tipo, uma camada de isopor aqui, tá? Então, esse adstringente, no caso que a gente quer agora, é um efeito que a gente quer. Tá vendo essa borrazinha? Como ele tava na água, não tá dando pra aparecer tanto. Mas se vocês fizerem em casa coisa seco, aparece essa borra bem forte. Olha só, esse chuchu tava na água... Na água normal. Na água normal. Ah tá, porque se você for fazer, tem que tirar esse meio, né? Tem que ficar super amargo. Depende do que a gente tá querendo. Eu nunca tirei, nunca me ficar amargo, não. Depende do que que você tá querendo. O amargo, ele pode ser uma coisa que a gente quer ou não. Nessa época, ele não amarga, não. Se fosse a dois meses atrás, a gente não quereria o amargo. Mas nessa época, ele não amarga, a gente entende que o amargo vai deixar o fígado dos cafos um pouco mais ativo, menos pesado, mais funcional. Ok? Então, vocês vão ver aqui, assim, hoje tem couve, tem chuchu. Tem um monte de coisa que é mais adstringente amargo, pra fazer com que o metabolismo fique mais leve. pra fazer com que o fígado funcione melhor. Certo? Essa aí é a primeira leva de água que ela vai jogar fora. Não, é do chuchu, a gente não precisa ficar jogando água fora, não. É uma... É uma bonitinha, feijão... É, só a hidrogagem enorme. É, só a hidrogagem enorme. Ah, só a hidrogagem enorme. Fazer aquelas adaptações do escorredor de macarrão, não sei o que e tal. A ideia, assim, mais prática, é ver e mexe, é você cozinhar com uma pequena panela de água e também cozinhar no fogo bem baixo. Quando você diz cozinhar a vapor, você diz os legumes e verduras? Isso. Mas você pode cozinhar no vapor tendo uma panela maior, botando escorredor de macarrão e fazendo embaixo o vapor. Na cuscozeira? É, na cuscozeira também dá. Mas, assim, a ideia de cozinhar no vapor é deixar o alimento mais fácil de ser diurido, ok? Como eu tenho um negadorismo meio cavalo, eu não preciso ficar fazendo tantas coisas no vapor, porque tudo que é muito mais leve deixa eu com muito mais fome e aí não dá certo. Então, a gente vai fazer esse chuchu com uma baixa quantidade de água, relativamente, pra que ele não fique muito encharcado. Nessa época do homem a gente não quer nada encharcado, certo? Ok? E aí a gente vai fazer outras partes também. Vou dar um tempo aqui pro Margarida fazer as outras coisas. E aí, enquanto isso, a gente volta lá pra sala pra andar uma descansada e conversar um pouco. E aí, curtiu? Fique ligado nas nossas atualizações gastronômicas. Tchau.